Hoje vamos relembrar as principais propostas para melhorar a sua vida e fazer a nossa cidade crescer. Duas novas UPAs, o Hospital da Mulher e Medicina 4.0 nas unidades de saúde. Quatro novos terminais e vias expressas. Mil vagas na educação e qualificação para 8 mil servidores. 10 mil unidades habitacionais. Um polo de inovação, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. E dois polos industriais. Apoio para os pequenos proprietários da área rural. E 50 pontos de Wi-Fi nas principais ruas e praças de todas as regiões. Vem com a gente, vota 15.